Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene. Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrita ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então é Então, jeg E aí E aí E aí E aí E aí Um beijo e fiquem com Deus